Falaram que era melhor eu parar Me aconselharam minha cruz deixar Disseram você não vai conseguir Nem Deus irá fazer você subir No pódio da vitória Se juntam, tacam pedra sobre mim Solta um escarnece noite e dia Me dizem, tá na cara, ele nunca vai vencer Esse só veio ao mundo pra perder Disse, eu já sabia Vamos ficar olhando a queda dele Daqui de longe Ele disse que tem Deus pra defendê-lo Desse gigante Só quero ver que arma ele vai usar Pra lutar Nenhum milagre vai fazer com que ele possa Essa guerra ganha Aí Deus chega e luta por mim Trabalha por mim Guerreia por mim Ganha por mim Morre por mim Resuscita por mim Se levanta por mim Ele vence por mim E quem pensou que já sabia O fim da minha história Se enganou outra vez Estou cantando vitória Perseverei, entrei na guerra pra lutar Estou dando glória A Bíblia fala Não jude-se para não ser julgado Você julgou que eu perderia Mas julgou errado Posso até ser desprezado O menor da terra Mas quem guerreia ao meu lado É o general de guerra Você olhou pra mim e disse Que já sabia Que eu iria perder Vencer não poderia Mas no final da história Você se enganou Hoje sou vencedor E agora? Você disse que eu ia perder O meu Deus guerreia por mim Aí Deus chega e luta por mim Trabalha por mim Guerreia por mim Ganha por mim Morre por mim Ressuscita por mim Se levanta por mim Ele vence por mim E quem pensou que já sabia O fim da minha história Se enganou outra vez Se enganou outra vez Estou cantando vitória Perseverei Entrei na guerra pra lutar Estou dando glória Aí Deus chega e luta por mim Trabalha por mim Guerreia por mim Ganha por mim Morre por mim Ressuscita por mim Se levanta por mim Ele vence por mim E quem pensou que já sabia O fim da minha história Se enganou outra vez Estou cantando vitória Perseverei Perseverei Entrei na guerra pra lutar Estou dando glória A Bíblia fala Não julgo os parados Eu serei julgado Você julgou que eu perderia Julgou errado Posso até ser desprezado O menor da terra Mas quem guerreia ao meu lado É o general de guerra Você olhou pra mim E disse Que já sabia Que eu iria perder Vencer não poderia Mas no final da história Você se enganou Hoje sou vencedor Mas no final da história Você se enganou Hoje sou vencedor Mas no final da história Você se enganou Hoje sou vencedor 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 Vencedor